Música Fala aí pessoal, estamos de volta com o Rant do Kazuha No último vídeo a gente quase pegou o Grandmaster Eu acho né, porque não veio o Promotion Mas enfim, vamos lá Vamos tentar pegar o Promotion desta vez Pra terminar eu já fazer também a montagem maravilhosa lá né Do primeiro dano até Brawler Deixa eu pedir desculpa pra você por os últimos vídeos terem ficado com um chiado E eu acabei de descobrir, eu fiz uns testes agora e descobri qual que era o problema Eu achei que era o meu microfone, mas não Quer dizer, mais ou menos, não era o problema do microfone É pelo esquema que eu tinha feito de escutar o jogo pelo fone Colocando no controle, certo? Lembra que eu coloquei e fiz isso Só que por algum motivo, que eu não sei explicar Se eu tiro o fone do notebook que tá junto com o... Aqui embaixo né, sei lá, quando aparecer alguém a gente volta Apareceu alguém aí, mas não acabou não aceitando Então a gente já volta aí Opa, já apareceu Ah, e o cara, lembra aquele Dark Mr. Kondzilla, sei lá O cara de Brawler do último vídeo de Kazuya Ele mandou uma mensagem aqui, tipo, me mandou pedir de amigo pra essa conta Provavelmente ele não sabe que eu gravo né Ah, e falou assim, não corre BR Wesker Não corre, mas tipo, a gente tirou FT2 Eu ganhei as duas FT2, eu não tô correndo É, não ficou empatado nenhum, nem nada assim Tem um, pra ver um vencedor Enfim, mas eu tô gravando né cara Eu não vou ficar tirando um milhão de lutos com você Desculpa, se alguém conhece esse cara aí Avisa pra ele né, porque, né É chato, pra um vídeo é chato Enfim, o primeiro Real adversário é o BR Olha lá, a ProMotion logo logo de cara Eu quero fazer a última luta ser ProMotion pra, tipo, fechar de boa Não, agora vai ser a primeira Hoje de tarde eu joguei na live né Hoje foi dia da live E eu joguei muito bem de casamento Até recuperei meu Indicator Ai Ainda bem que ele não sabe combar Guia do Aleu aí pro menino Eu não entendo como esses hoppicks estão indo meu Tá treinando isso aí Não é, não é fácil dar sidestep Pelo menos o Kazooie, quer dizer, não é fácil O Kazooie não dá sidestep Nisso, Back 1-4 Eu ouvi falar que dava pra dar sidestep nisso Mas o Kazooie, pelo menos, não consegue Brawler, uuuh Finalmente Caramba, não acredito que no último vídeo a gente não conseguiu Se não tivesse sido a última luta aquela com o King A segunda luta com ele Talvez tivesse dado né Mas Tive que terminar o vídeo, já tava longo demais Enfim, mas só que o Kazooie tem o Head né Lembra o Head do Tekken Revolution? O mesmo golpe daquele lá Ele escapa da ajoelhada e bate Se o cara fizer um follow-up e dá counter hit Uma dica aí Qualquer Shark que tenha um golpe assim Ele consegue escapar Aí assim Que é assim mano A gente explica e já demonstra Já faz o exemplo ali Ah, o Back 1 Ai que delícia Se foi punish, foi delicioso Bom, mais um momento muito sinistro pro vídeo aí De vontade Ah, esse daí vai ficar pro segundo vídeo Ai, vou ter feito aquele negócio pra treinar K.O. Round 3 Fight Paga hoppick, nem dá pra pegar no hoppick Ai, caraca Porque tipo, ele faz assim Ele dá um hoppick Ele devia de pisar em mim Acho que se eu não me engano Pisar é garantido Vê no guia do Odaleo lá Que já tem É, legal A, reti Toma . Euπã Ai, caraca Fiz Deine Sai Com Cont T Des Cont T o próximo o café rápido tá rápido essa hora em quem é não mostrou ainda né dá pra ver aqui é o rotco 88 apareceu no vídeo do meu amigo san ele está de lille agora se inscreva se você quer ver mais aventuras como essa aqui a minha só que de o shimitsu se inscreve no canal do amigo san coitado eu assisto lá e eu dá uma força lá para o cara lá porque até é legal ele está aprendendo só que dá uma força para o cara lá que merece comenta lá eu vim porque o dêner me indicou vem com o dêner vamos dar um pau nessa liga oito em seguida já não morte adoro acertar isso enquanto rito e assim eu em e ai não alcançou Ah Ah, parei de torta, não atrapalhou Achei que ela ia me ajudar Ai, que obrigado por, sei lá, o que você tenha feito Acho que você abaixou Eu errei o pano, hein Será que mata? Não, não dá mais que eu errei Não quebrou o grab E o punish no hopkick Você ganha Você ganha Me sentindo bem jogar, né Ih, o cara vazou Também Destruído Falei, quer destruir essa Lily Na minha opinião Isso é meio que correr Porque você sempre tem uma segunda chance pelo menos, né É, claro que ninguém é obrigado, né Tipo, correr Talvez os cara tava Tava tipo Jogando assim Minha última ficha Às vezes eu jogava assim Minha última ficha O que que é a última ficha? Cê tá jogando até cê perder Porque cê já tá fazendo isso aí Só que como cê tá ganhando, cê fala Ah, vamo jogar aí Vamo continuar jogando Aí cê perde, né Opa, demorou Vamo sair fora Vamo dar mais uma hora a 10 Mas sei lá, né Ai, ai, ai Quando aparecer alguém a gente volta então Opa, apareceu alguém Let's go Ih, desculpa por essa câmera totalmente escura É que tá escuro, né Tá de noite E não tem emoção muito boa aqui Se a TV fica escura Quando tá carregando, né Fica escuro Fica escuro Fica tudo escuro aqui Porque a luz primária A luz primária é a TV De manhã é melhor Porque a luz primária é lá fora O meu quarto é melhor, né Mas eu não... Não tá... Eu só tô jogando no cabo agora Então eu jogo só aqui Lá eu nem jogo Eu só jogo Eu só entro no jogo ou pra Passar o tempo customizando Que eu tenho um monte Porque as vezes eu não tenho muito o que fazer Tá editando... Tá renderizando o vídeo Eu tenho que esperar pra editar o próximo Alguma coisa assim Eu não tenho nada pra fazer mesmo E... Pra treinar Treinar alguma coisa Sidestep e... Sei lá Punir Punir não é só um bloco, né Tipo... Punir alguma stream, sei lá Eu só tô fazendo isso Jogar, jogar é aqui Então eu só tô jogando quando é live Vez em quando Eu tenho... Faz tempo que eu não jogo aqui Eu só jogo pra... Só venho aqui pra gravar E live De quinta Que foi hoje Que eu tô gravando hoje Nossa, não acredito que eu não quebrou Foi uma animação estranha Ah droga, eu morri Esse grab acho que é um mais dois Mas... Acho que é tenso Jogar contra Nossa, vou dar uma travada ali na hora que eu acertei o Punish 3 Back 1, 2, baby Vacilei, podia ter punido muito melhor Tipo assim, que eu vacilei de novo Ah... 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 Entreguei... Ah... Que besteira minha... Tá jogando tão bem... Ah... Tch... Não vem com esses... Bagulho idiota não Fá vô... Me respeita Respeita o Kazooie Respeita a minha história Respeita a minha história Peguei no Float ainda Respeita a minha história Se é que vocês grabem aí Respeita a minha história Tô bom no Punish de Hopkick Olha esse side step Olha esse side step Respeita a história do Kazooie Rapaz, dentro do Tekken 1 Rapaz Mas esse pessoal tá chato Ele jogou bem até Aquela virada dele foi sensacional Pura calma Vamos pro próximo Só foi 3 lutas Foram 4, o cara do Leo foi 2 Então vamos na última FT2 Compensar pro vídeo O outro vídeo foi longo demais Então a gente faz o meu vídeo mais curto Opa, aí sim Não quis Então vamos pro próximo Opa, vamos lá Mano, eu não sei qual que é o problema hoje Mas eu só encontrei gente Não tá fazendo live Só gente conexão verde Nenhum azul Uma outra ficava azul no meio Mas era verde com o começo E ficava verde no geral E o único que eu lembro azul O cara não aceitou Sei lá E agora só tá vendo verde Hey Hachi Kraken Gross Mas eu tenho uma luta de pai e filha aqui Pra terminar o vídeo Pessoalmente eu espero que seja Igual foi no modo história Vamos lá Vamos lá Pem, pã, pã, pã Pã, pã, pã Pã, pã Pã, pã Você quer, muleque? Ah, a conexão foi pra ter Tudo isso, hein? Nossa, tá horrível Tá horrível What the fuck Já tá zoado Já tá zoado Olha isso, mano Tá muito ruim Dá nem vontade de jogar Ah, mais Claro que você vai fazer isso aí, né? Faz um menos 17 O cara da Reverse ainda ganha de mim Que porra de combo é esse, vi? O final fica bom, né? Zoado demais, cara Zoado demais O cara nem é Provavelmente nem é brasileiro também, né? Tava pipocando Aí é Eu jogo Totalmente desmotivado Dá umas travadas assim E eu jogo tão motivado Você quer ganhar de mim? Garantidamente, né? Tipo, a não ser que Se você for Se você for muito ruim E quiser ganhar de mim Você dá uma pipocada na net Lá, logo de cara Uma 5, 6 vezes Dá uma travada 5, 6 vezes Depois pode andar pra frente Dando soco Você provavelmente vai ganhar de mim Que eu vou jogar Com a bunda Que eu vou jogar Tá, velho Vamos começar com 1, 2 Ah, não puniu Ainda tomei o F343 Caraca Ainda tomei o F343 Caraca Caraca Achei nada Começou a travar de novo, tô ganhando Ah mano, aí é zoado Aí é zoado Aí é zoado Você assinou a sua carta de De lagger A primeira luta tava uma bosta Aí no final quando tava apanhando Tava já jogando que nem uma bunda Ficou bom né Aí a segunda tava bom logo de cara Comecei a jogar melhor Deu um pau no cara, o que acontece? Mas é uma bosta Aí você fica, pensa Você fala, você pensa Nos assinamentos de Jesus Não acuse o próximo Mas você não dá Como você não vai pensar ruim de uma pessoa Quando acontece essas coisas É difícil Depois eu penso, sei lá né Pode acontecer alguma coisa Mas mano, é muito bizarro Round 1 Fight Isso é só um boi É... Péssima ideia. Falou, pai! Não é maconha, tá, gente? Eu vi que o cara tá dando isso aí, dando down ford em 1. Down ford em 13, isso é mais 1. Ainda... Meu 10 ainda ganha. Ah, eu coloquei pra cima. Voadora do dragão. Ai, tá doendo aqui, por causa dessa posição. Bom, pessoal, então foi isso aí, foi o Krakengrox, esqueci de falar. Meio esquisito, mas a terceira usa não teve problema nenhum. Talvez ele tenha xingado a quem tava usando a internet lá. Não estou falando. Pode ser, aconteceu um monte de coisa, mas é difícil não pensar ruim da pessoa quando você é prejudicado por algum motivo e quando você está tomando... Quando você está na pior não tem nenhum problema, é estranho. Vai... Eu... Eu... O tutorial do Heihat eu tinha feito, mas eu acho melhor refazer. Vou refazer agora. Então vai demorar um pouquinho mais pra ele sair. E... Vou deixar sair dessa... Dessa tela preta que vocês não estão vendo nada. Agora sim. Melhorou um pouco. É... Então... É isso aí. Então até o próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você é novo, se inscreve no canal. Muito obrigado a todo mundo que tenha se inscrevido. Se inscrevido. Se inscrevido. Se inscrevido. Sei lá. Tenha entrado no canal esses dias aí. Virou um novos inscritos. Muito obrigado. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Espero que vocês estejam aprendendo alguma coisa nos tutoriais. Bom, provavelmente vocês estejam... Estão gostando de alguma... Gostaram de alguma coisa pra ter se inscrevido. Espero que vocês continuem gostando aí. É... Qualquer sugestão de vídeo pode deixar. Eu já fiz várias que vocês... Que o pessoal me sugeriu, né. Como guia de... Qual a dificuldade pra iniciar dos personagens. É... Claro que é tudo minha opinião. Eu... Não sei se você quiser ver lá. Como a diferença entre... Pad e Parkade, por exemplo. Enfim. É... Então até o próximo vídeo. Consegui mais um Brawler. Então agora a gente vai começar o Road to Brawler com a Kazumi. E... É isso aí. E... Talvez... Comece a Season 2. Road to Water. Aí vai ser com o Dragunov. Aí vai ser mito pra mim. Porque até agora eu não peguei com o Dragunov na minha conta. Então... Vamos ver como é que vai ser. Hehe. Falou! Lulu... I Hugo... ป weix. inflation, ok... no órgão. Mayuran é um balão. Mas tem bio terневostrada! Se inscreva no canal Se inscreva no canal